Obrigado a vocês, né? É, eu quero usar a palma. Não vai novo. Se possível, pô, né? O professor vai estar me ajudando aí. É, nós ficamos, nós estamos esperando até o fim, né? Nós estamos aqui, né? Eu e vocês, né? Tá bom, tá bom, parece. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. 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 Tá bom.